Vitrine Gourmet. Oferecimento Frangular. Sabor, saúde e qualidade. Frangular combina com tudo. Deixa eu falar de uma coisa muito gostosa que não tem como, que é a comida japonesa, que é esse, né, a empresa, né, que faz com que essa empresa exista, que é o trabalho de produzir essas comidas deliciosas e de qualidade que são servidas aqui na cidade de Londrina. Hoje a Emiko vai trazer aqui pra gente, já, já, a Maria Clara também quer a participação dela e ela também vai preparar uma receita muito gostosa. Hoje, o que você trouxe aqui pra gente de receita que é sucesso, né, no trabalho de vocês? Sim, eu trouxe um combinado 30, um combinado matsuri, que são as peças mais queridinhas, vamos dizer, né? Então, temos, nós temos aqui o Haruhot, o Hot Roll, eu tenho aqui dois nigiris que são maçaricados, nigiri com salmão cru, sashimi, tem o Joe e tem algumas finalizações que eu vou estar preparando aqui pra vocês. A gente já colocou, Emiko, desculpa, a gente colocou aí, gente, pra você pegar os ingredientes e preparar na sua casa, tá? Ah, essa receita não é segredo algum, é claro que daí tem o toque especial da Emiko aqui, que é a chefe, né? E aí é diferente, mas você também pode fazer essa receita na sua casa, com a sua família, reunir aí todo mundo e saborear essa delícia. Qual que é o segredo pra dar certo aqui, ó, na hora de enrolar o sushi? Eu, eu vou, eu vou estar apresentando pra vocês o Uramaki Philadelphia, é um sushi enrolado, é invertido, né? Com o nori pra dentro e o arroz por fora. É o mais difícil de fazer? É o mais difícil. É? Hum, vamos ver aqui como que faz, olha lá, ela vai mostrar pra gente, hein, como que faz. O Uramaki Philadelphia é muito querido, né, pelos clientes, agrada a todos, isso. E enquanto a Emiko vai aqui colocando a mão na massa aqui, deixa eu perguntar pra Maria Clara, como que foi pra você entrar na família e viver essa experiência de negócio? Maria Clara, foi desafiador, você teve algum receio no momento ou já topou de primeira, como que foi tudo isso? É, não foi logo de primeira não. Na época eu ainda tava namorando o meu marido, né, então foi quando a gente teve a ideia, né, do Mock Depot, que eles estavam muito focados em expandir com o Matsuri to Go, e daí eu ainda trabalhava, né, no meu antigo emprego e à noite eu comecei a trabalhar com o Polk lá com eles. Então teve esse período aí, vamos dizer aí, de test drive. Exatamente, isso é bom, né? Pra gente ver. Como tudo na vida, né, gente, test drive sempre é bom. Porque, querendo ou não, é muito arriscado, né, você ir trabalhar em família, ainda mais pra mim que estava entrando na família e na empresa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E é o sucesso que é, né? É um sucesso. A gente foi aprendendo a trabalhar juntos e até uma coisa que a gente conversa muito entre a gente, é que como a gente já tem valores em comuns muito fortes, a gente consegue levar pra empresa esses valores. Isso é importante. Então faz tudo dar certo, né? Deixa eu pegar aqui, ó, quero pegar esse segredo aí, ó. O que você fez aí, Emy? Eu espalhei o arroz. Ah, gente, esse arroz é o gohan, tá? Isso, é o gohan. Por isso que ele fica... É um gohan temperado. Grudadinho, 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 né, Lolo? Você gosta, Lolo? Vem no dia certo, hein, Lolo? Tá até esperando ali, ó. Isso aí, fica aí pra você experimentar, tá bom? Ó, o que você fez? Eu espalhei o arroz por cima do nori, joguei o gergelim e... Agora vira. Vira, coloca o cream cheese. Ó o pacotinho de cream cheese que ela trouxe, né? Porque lá tem que ser assim, né? É, sushi saindo pra lá, sushi saindo pra cá, não tem como, né? Ó, você vai colocando, então, a parte, isso aí vai ser o recheio. É o cream cheese e vai o salmão por cima. E sempre prezando pela qualidade dos produtos, né? Eu acho que isso que faz a comida ser gostosa, né, Emiko? Isso, sempre com o salmão fresquinho, o arroz sempre fresquinho do dia. Ó, vamos lá. Tem que ter essa esteirinha, né, ó? Tem que ser com essa esteirinha. Você, é o Uramaki, é um sushi que ele exige um pouco mais de força pra moldar. Tá. Até mesmo pra gente conseguir cortar ele. Tem que colocar uma forcinha ali no momento que você tá fazendo esse rolinho. Isso. Moldou, virou, você vai moldando. Nós temos no nosso padrão, o Uramaki, que ele é feito assim, ele não fica redondo, ele fica meio quadriculadinho. Que é um diferencial. Isso, fica mais, visualmente fica mais bonito. Que tudo isso é aquilo, né, gente? O visual que faz com que a gente queira comer, né? Isso mesmo. Olha que bonito. Ah, é muito lindo isso. Ele fica um pouco quadriculado, né? E aí, vai cortando. Depois é só cortar. E aí tem que ter o quê? Uma faca boa. E ó, tá vendo que ela tá molhando sempre as mãos, os dedinhos aqui, gente? Pra ter, pra que o arroz, que ele é o Gohan, não grude nos dedos, né, Emiko? Isso. Isso é importante, né? A linha tá sempre do lado, né? Isso mesmo. O nosso arroz, o Gohan, ele é um arroz oriental e ele é mais papento, sabe? Ele é mole, né? É, molhou até a pontinha da faca, ó. Até a pontinha da faca. E aí. E o sushi, normalmente, a gente corta em oito. Perfeito, isso aí dá oito. Então, pra dar um tamanho bem padrão, a gente corta sempre o meio, depois meio, depois meio, e vai finalizando com as últimas... Enquanto você vai terminando de cortar aí, eu vou dar um recadinho. A Maria Clara cuida agora de uma nova fase aí, uma nova empresa, né, Maria Clara? Isso. Mas a Emiko tá junto também, né, Emiko? A Emiko tá lá e a Emiko tá aqui. A Emiko tá lá e tá aqui. E como que é essa nova empresa? É o quê? O famoso poke? É o poke. É uma culinária havaiana, né, que agora tá bem alta. Ganhou o paladar com o brasileiro. Quem gosta ali de salada, quem gosta de comida japonesa, acaba gostando bastante. Deixei aqui alguns ingredientes pra vocês verem, mas dá pra fazer um poke vegano, com shimeji, dá pra fazer com salmão. Então são basicamente os mesmos produtos da comida japonesa e dá pra colocar um crispe, ele dá uma inventada também. E daí fica assim, fica a coisa mais linda. A ideia muito legal é que você pode reunir os amigos, ó, e montar, né, fazer várias opções de ingredientes. Olha aí a receita do poke pra você, ó. Você pega esses ingredientes, distribui numa mesa e aí cada um vai montando o seu. Isso fica uma forma gostosa e uma forma, assim, de você montar, né, comer aquilo que você quer, criando um ambiente muito agradável, né, Mico? Isso também, né? O poke dá essa oportunidade, né? E claro que você gosta de poke também. Eu amo poke. São os mesmos ingredientes, basicamente, é tudo que o sushi tem também, né? Então é, só muda a forma de montagem, né? Isso, é uma montagem que você escolhe... Aí, ó, delicioso. Vou comer tudo isso hoje, hein? Ah, coisa boa! Ô, gente, eu vou deixar vocês com água na boca agora, tá? Depois vocês experimentam. Deixa eu mostrar aqui, eu vou agradecer aqui a Emico. Ah, eu já conheço muito esse... esse rachi aqui, né, pessoal? Aqui, ó, da Tarobá, né? Gente, aqui, ó, com sushi. Quer mandar um abraço pra alguém, meninas? Vocês aí do sofá, quero agradecer alguém. Pathy, Thaís, quer mandar um beijo, Mari? Ai, eu quero, preciso mandar um beijo pra minha filha, porque a segunda vez que eu venho aqui, ela falou, eu quero aparecer na TV também, mamãe. Traz ela aqui da próxima vez, qual o nome dela? Então, um beijo, Eloá. Eloá, um beijo da mamãe, um beijo da tia Maica pra você, tá bom? Meninas? Mandar um beijo pros meus filhos também, porque senão vão ficar com inveja. Manda aí. Um beijo pra Maria Eloísa, que tá lá assistindo hoje. Ela até falta na escola pra ver a mamãe. Que bonitinha. Camila? Ah, eu quero também mandar um beijo pros meus filhos, pro Miguel, pro Samuel, pra minha sogra também, que tá ali, ligadinha com a gente. Ah, coisa boa. Obrigada, viu? Adorei a presença de vocês aqui, tá? Obrigada, obrigada, Maria Clara. Parabéns, viu? Pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Gente, um beijo, tá? Vou ficando por aqui, saboreando essa delícia que eu já conheço, e quem não conhece, precisa conhecer. Beijo, tchau, amanhã tem mais.